Olá galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o Júlio César do canal Piva Filmmaker. Vou atestar minha câmera JVC Hard Disco Transboarding Live. Eu comprei semi nova no Mercado Livre. Gostaria de pedir para você escuta, comenta, compartilha, deixa aquele like maroto. Ative o sininho para receber notificações que é Piva Filmmaker no YouTube com o mesmo nome. Siga no Facebook, Pinterest, Twitter, Instagram, meu WhatsApp ou Signal Telegram para amizade é o 15998-388735. Estou com o microfone boia-by-mm1. Só para mostrar para vocês como que é ele. Estou gravando no meu bairro. Aqui é Vila Regina Itaquera, São Paulo. Vou aproximar mais ou menos um. Vamos ver até mostrando para vocês lá em cima. Ele vai muito mais do que isso. É que eu limitei para 10 vezes só. Deixa eu ver como que é o desfoque desde fundo. Deixa eu ver como que é o desfoque. Vamos ver na árvore. Olha lá. Vamos abaixar o WP. Olha o carro. A rua. Vocês vão ver aí se é bom ou não. Deixa na descrição aí embaixo. Vou mostrar o rio. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Estou aproveitando para fazer um pé. Estou aproveitando para fazer um pé. Vou buscar o amostro lá embaixo. Vamos ver. Vamos mostrar lá o prédio lá. Vou pegar o avião. Olha o helicóptero. Olha os api lá. As Alambandas. Os api da Alambandas. Ele tem Anti-vento também, isso é bom Que pena que não achei Ele não tem estabilizador de imagem Mas só isso Aí depois eu gravo mais Curta, comenta, compartilha E deixe o like maroto Até a próxima e fique em Deus